Tinta e água, a mistura que dá vida própria às manchas de aquarela que surgem no papel. Com o pincel na mão, a Regina conversa com o mundo da forma que ela quer. E o encanto que existe na aquarela é a luz que a aquarela traz, a transparência do material, e de você trabalhar o tempo todo com uma coisa inesperada. Ao som de uma trilha sonora calma e tranquila, Regina traduz o canto dos pássaros no papel sobre a mesa. Há mais de 40 anos no meio artístico, faz quase 5 que ela aquarela pássaros. Até agora, cerca de 200 espécies. Foi uma reflexão sobre tudo que eu fui vivendo no decorrer da minha vida, e o que eu poderia trazer como artista plástica ao público, às pessoas, onde elas pudessem se sensibilizar com uma coisa que está se perdendo. Com os impactos das grandes cidades, os pássaros sumindo. A Regina disse que todo mundo, sem exceção, pode se tornar um artista. Inclusive você aí em casa. É que a arte está dentro da gente, só esperando nossa iniciativa, nosso empurrãozinho para brotar. A partir do pincel e da tela, que pode ser a tela da TV, a gente dá luz aos nossos mais íntimos sentimentos e da vida para a arte. Regina passa para o papel detalhes minuciosos de cada uma das espécies de pássaros. A partir da peça original, a artista reproduz gravuras em papéis que não amarelam e duram cerca de 200 anos. Aos domingos, Regina compartilha com o público na Avenida Paulista o rico trabalho. É a democratização da arte. Trazer ao público, do público ter acesso ao meu trabalho, ter condições de como gravura, ter uma forma mais acessível também em termos de preço, e levar para casa uma lembrança bacana, uma leitura bacana do que está acontecendo, trazer de volta a lembrança desse pássaro. De alguma forma, eu também estou preservando esse pássaro. O trabalho da artista também está no site regilim.com.br. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.